Opa! E aí, bom? Bom, basicamente nesse vídeo aqui, a gente vai estar fazendo uma batalha aqui. Eu lembro de um cara ter comentado sobre a gente fazer uma batalha contra o Sukuna, no caso, o Sukuna Mob aqui. A gente vai spawnar ele e a gente vai ter que lutar contra ele. No caso, tá eu e mais três amigos meus, no caso, o Zunin, o TH e o U. E basicamente, cada um tá com uma técnica aqui diferente. Basicamente, a gente vai ter que batalhar contra o Sukuna e tentar ganhar dele. No caso, o Sukuna dera-renha, que é um pouquinho difícil. E é basicamente isso aí. Vamos ver o que vai dar aqui nessa batalha, né? Beleza? Vocês estão preparados? Não, capitão! Vai lá. Três, dois, um. Sukuna spawnada, galera. Vai lá. Vocês que têm que tancar aí. Vou tentar confiscar alguma coisa dele aqui. Nossa, o Zunin me bateu aqui, mano. Ai, fui me errado, cara. Meu Deus, Zunin. Acho que não deu dano. Zunin, de novo. Agora deu um pouquinho de dano. Meu Deus, eu tô todo parado aqui. Confisquei, eu acho. Acho que foi, não sei. Cadê o Itador ali da Shopee? Ele tá correndo. Tá parado, na verdade. Não soubeu dano cerebral. Boa. Ah, o Zunin deu o Waking, pelo visto. Deu o Waking. Ok. Ó, a gente tá conseguindo, pô. Achei que ia ser mais difícil. Nossa, a gente tá conseguindo muito fácil, na verdade. Ai, o Zunin entrou bem na frente. Eu tô batendo em vocês aqui. Pensei que era vocês e era o Sukuna, mano. Tô sepando a RECA de novo. O Zunin bateu em mim, cara. Tô tentando sair, cara. Eu também tô tentando nada. Vocês estão paralisados e eu também, eu acho. É, eu também tô paralisado agora. O Zunin tirou minhas barras de vida, mano. O Zunin tira muito dano com algum ataque dele aí. Não, mas tipo, ele não me deu dano. Ele tirou minhas barras de vida. Ele tirou minhas barras de vida também, mano. É isso, eu vou ter que tancar. Mano, para de usar em mim, Zunin. Eu não tenho tantos olhos no cu. Para de usar isso, né? O Zunin tá contra a gente, viu? Não ia falar nada, não. Ou alguém acertou o Black Flash? Acho que foi eu. Ó, sai de perto dele. Sai de perto dele, alguém? Você já sai de perto dele. Tá vindo em mim. Eu não corro mais rápido que ele, não. Ah, eu não sou legal. Ó, você perdeu um braço aqui, né? Galera, eu vou ter que abrir expansão, mano. Galera, eu vou abrir expansão, calma. Abre, abre, abre. Vai lá, Zunin. Tu consegue se mexer ainda, Zunin. Aí, foi nele. Vamos, 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 vamos. Beleza. Galera, galera, galera. Cadê aqui, cadê? Alô? Não sei se tá na minha mão. Tá na minha mão, tá na minha mão. Nem ferrando. Toma lá. Vem cá, sucu. Vem cá, sucu. Matei, matei. Nossa. Nossa, cara. Meu am... É, eu achei fácil, sinceramente, viu? É claro. E o Zunin fica mais fácil, pô. É, eu tô pensando em trocar, então, de técnica. Eu acho que vou trocar esse par, viu? O Zunin acertou quase três vezes aquele ataque. Lá em mim, mano. Ele me acertou muito também, minha vida. Foi ir pro Beleleu, literalmente. O problema não foi nem o Dano. É aquele que ele faz do Plasmato Burjo. Bom, a gente vai fazer mais um round aqui. E dessa vez eu decidi pegar a Nobar aqui. Vamos tentar jogar um pouquinho com ela aqui. Eu sei que é mais meme, mas meus amigos ali estão com técnica forte, então acho que não tem tanto problema. Mas é isso. Agora eu vou testar a Nobar aqui. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa ou não. Mas eu acho que talvez ela vai meter uns Black Flash no Sukuna, né? Beleza? Vamos começar, então? Bora. Vamos. É com vocês aí. Eu só vou tocar prego, mano. Ah, não. Pô, o Zunin, ele focou em mim. O Zunin já ama, miado. É, ó. Vai, vai. Funciona, funciona. Meu Deus. Cê te perdeu, cê te perdeu. Cadê o Sukuna? Ah, tá ali. Peguei 70% já. Boa. Sacar prego nele, mano. Ah, não, o Zunin. De novo não, o Zunin. Não, não foi o que dava muito dano, né? Relaxe. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aí, cara? Pô, o Sukuna tá sendo amelhado aqui, mano. O Zunin tá ligando o Sukuna, mano. Trita é essa. Alguém me acertou aí, mano. É, o Zunin me acertou. É, o Zunin, certeza. É, ele tirou minha barra de vida. Ele tirou minha barra de vida também. Galera, o Sukuna tá focando em mim aqui. Galera. Tá bom, velhado. Tô quebrando, tô quebrando. Quebra, Zunin. Quebrou não. É aberto. Meu amigo, ferrou. É aberto não. Morri. É, é com vocês aí, galerinha. Vai lá. Consegui escapar. É com vocês. Vou ficar só olhando aqui agora. Meu Deus, ele ainda tá aberto. Os caras correndo. O TH vai morrer, mano. Ai, meu Deus, cara. Ó, o Zunin, pô, tá meu pé, viado. Sai do peito. O Zúper sem blut, velho. Nossa, ele já tá com 800 de vida ainda, mano. Ih, fuga. Nossa, um tomou. Ah, tá com vida. Oxe, eu peguei... Eu peguei o prego de alguém aqui. É, meu. Olha lá, o TH copiou a fuga dele, mano. Meu Deus. É, mano. Tem que fazer de tudo pra ganhar. É, pô. Nossa, o Zunin me acertou no Spectator, cara. Não acredito. Eu não acredito nisso, não. É, vocês tão tancando, pô. O TH não buffou a rica dele, mas é beleza, né? O Zunin me acertou de novo. Ok, nice experience nisso, não. Eu vou ficar bem de longe, mano, na moral. O Spectator, ele só tá só no Pursing Blue. Ele fez isso por de novo, hein? Pô, acertou? Acertou, eu acho. Meu Deus, tem 3, gente. Meu Deus, o TH espalou... Que isso, Rica, aqui? Não conseguiu usar o ataque que dá muito dano nele. Meu, amigo. Não foi nele, relaxa. Pegou em mim, cara. Eu tô perdendo a vida por causa disso, mano. Oxe, tá rando nele, tinha pegado nele. Mano, eu vou morrer pro Zunin, mano. O Zunin... Meu amigo, meu amigo. Tchau. Morri. Meu amigo, o TH vai morrer. O TH usou domínio simples, o TH. Cuidado, né? Eu esqueço. Agora morreu. Meu amigo, todo mundo morreu. O TH morreu. Todo mundo... Nossa, ele usou fuga mais expansão, tá? Tá faltando só o U e o TH, mano. E o Zunin. Meu Deus, ainda tá o domínio dele. Tudo depende de vocês, mano. Literalmente. Mano, eu tô mais lascado por causa do Zunin, cara. Ele que me acertou 3 vezes de novo, cara. E calma aí. Galera, o Sukuna sumiu. Ah, não, mano. Vocês foram muito pra longe. Nossa, cara. Ah, não. Ai, é louco. Tá. Tá com o nosso Sukuna, então, ou sei lá. Tava pra esponar ele. Tava com a vida full ainda. Vai lá. Tem como devolver minha vida, pelo menos? Calma aí, calma aí. Porque o cara tirou minha vida 3 vezes, mano. Ai, meu Deus, viu? Vai, ó. Vocês tão prontos? Posso spawnar? É do TH? Não, é só vocês dois. Não, você vai nas 2. Ah, tá. É que o Sukuna sumiu. Vai lá. Ó, 3 vezes 1, tô esponando aí, vai. Vou usar um negócio, calma aí. Ah, não. Acho que acertou o Sukuna. Mas não deu tanto dano, não, né? Acertou não, acertou não. Ele me tirou de novo minha vida, cara. Ele me acertou. Ah, não, mano. Eu não acertei. Não, não usai isso. Acertou, mano. Ah, acho que eu entendi o que tá acontecendo, mano. O Zunin tem um ataque que corta RCT, ele tá cortando só a vida junto, mano. Ah, tem. É da Inverted Spear, se pá, mano. Ah, o Zunin morreu. Ele tá sofrendo contra o Sukuna, mano. Que misericói. Ah, quando ele fica parado. Ele tá aqui em corta-mundo em mim. Ah, é o corta-mundo. Agora entendi. Ah, meu Deus, tá. O cara é... O cara tentou. Eu acho que tava empatado, né, mano? A gente ganhou uma, Sukuna ganhou uma. E na humildade, o cara meteu um corta-mundo em mim, mano. Ah, vamos lá. Eu não vi ele parado, carregando o negócio. Eu disse, não, é só um corte, né? Aí dura. É, só um cortezinho básico, pô. Que isso? Eu quero só te cortar-mundo. Bom, voltamos aqui. Dessa vez eu tô com a técnica do Hakkari aqui. Eu vou dar uma jogadinha com ela. Vamos ver se eu pego o Jokkot, né? E bom, um dos nossos amigos saiu, que é o Zunin. Ou, no caso, o Toji. Ele saiu, ele não vai poder jogar. Então, vai ser só nós três aqui contra o Sukuna. Então, vai ser um pouquinho mais difícil agora, por conta que não tem como quebrar o domínio. Ah, se bem que antes eu não tava quebrando o domínio, né? Mas, é isso. Vamos lá. Olha aqui o Aero. Vem cá, vem cá. Ah. Aqui, mano. A Belo Rojo mete a garota. Ah, não, não, não. Deixa eu ir, faz. Na moral. Beleza? Tão preparados aí? Não. Agora é três pessoas contra o Sukuna, então a gente tá mais ferrado, mas é isso. Vamos lá. Três, dois, um, valendo. Cadê ele? Tá no Pacífico, mano. Ah, eu já tava segurando ataque aqui, cara. O cara táando preparado ali. Ah, mano. Ah, vai. Três, dois, um, valendo de novo, vai. Caraca, que isso, mano? Você tá bravo com ele? Não gostei do que ele fez antes. Entendi, mano. Vai lá, tô dando suporte aqui, cara. Isso, contrapreenderam ele. Contrapreenderam ele. Nossa, alguém que quebrou minha perna aí, mano. Meu Deus, galera. Cadê, cadê? Cancelei, cancelei, cancelei. Menos mal. Mano, vem jackpot. Vai, 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 pô. Errou, mano. Ah, é a hora de pegar jackpot, hein, mano. Agora, é agora. Olha aí, cara, agora. Vai, vai, espanca ele. Eu tô fazendo isso, velho. Ó, ó. Ah, eu vou morrer. Olha que eu tô dançando, cara. Eu quero que ele chegue perto de mim, que eu quero soltar Black Flash. Ah, ele tá morrendo já, pô. Caraca, alguém deu muito dano nele. Foi o U, acho. É, com certeza foi o U, mano. Eu peguei a arma dele. Eu peguei jackpot aqui e comecei a dançar do nada, mano. Ah, acho que a gente solou o Sukuna, né, mano. Olha o que eu tava usando contra ele. A técnica dele, ó. Roubou a técnica do maluco, mano. Ah, não. Vamos fazer algo diferente agora? Alguém de nós vai ser o Sukuna? Eu imagino que o U vai ser, né? Eu sou o Sukuna, não. Não tem problema, eu posso gerar o Sukuna. Ah, tá. Pega os itens do Sukuna aí e a gente vai encontrar você, velho. Me sentiria muito agradecido em fazer isso. Ai, meu Deus, tá. Bom, voltamos aqui. Agora eu escolhi a técnica do Goji aqui pra batalhar contra o Sukuna. Já que o Sukuna é um player, né? Então não dá pra moscar. Então eu decidi pegar o Goji aqui pra tentar bater de frente, né? O T-H ainda tá com o Yuta ali. Olha lá o Sukuna, né? E resumindo isso, vamos ver a atleta que vai rolar aqui então, né? Beleza? Podemos começar então? Podemos. Claro. Ah, tá. Vamos lá. Vai lá, Sukuna. Sukuna, vem cá, pô. Pegou? Ah, acertou o launch move. Aham. Meu Deus, o tamanho dessa rica, mano. O cara focando em Yuta, aí ó lá. É claro, mano. O cara tá usando o bagulho. Olha o tamanho da rica, cara. 6 mil de vida. Ele tá impressionado, mano. Olha aqui. Tá batendo o meu pupilo, não. Pelo amor de Deus, cara. T-H. Olha o que irritante, mano. É, mano. Tem que deixar você imóvel. Ai, cara. O cara tá achando que é o Inumaki, cara. Ah, ele é, pô. O Sukuna. Onde você tá indo, Sukuna? Aham. Cadê o Sukuna, mano? Ah, tá ali. Não saiu o T-H. O cara não perdeu quase nada de vida ainda. Meu amigo. O cara tá focando literalmente no T-H, mano. Tá focadaço no T-H. A batalha tá emocionante, né, mano? Que isso. Eu tô ficando com o Heavy no T-H, cara. Por que comigo, mano? O cara literalmente já tá correndo e fazendo com que o... Ah, chega. O Aire bate em mim. Não tô mais vendo, cara. O cara sumiu. Não, é claro. Você acha mesmo que eu ficar no campo de visão, ó? T-H. Eu tinha uma ideia, mas não vou fazer isso não, T-H. Acho que não vai acertar você, T-H. Não vai. Nossa. Se o cara vai usar nele mesmo, no próprio Alan, né? Acertei? Ó, tu tá aqui, mano? Não tô vendo nada, mano. Eu também não tô vendo nada. Ó, tu tá na minha expansão ou não? Não, eu tô fora. Ah. Aí, Alan. Aí, não. Corre, T-H. Corre, T-H. Eu tô correndo. Nossa, olha o fogo de canto pesco, mano. Cagamos eu. Ah, só tem eu, né? Ah, cadê tu subúcha? Não tô aqui na minha expansão, mano. Ele tá literalmente na expansão. Percebi, mano. Deixa eu lá, gastando energia. Não tá gastando. Ah, que bom, mano. Cadê o subúcha, mano? Ele tá indo embora. Beleza, o cara desistiu da luta e tá indo embora, né? É isso. Eu tô esperando, uai. Eu tô aqui no meio, mano. Não, não tô esperando você. Não tô esperando outra coisa. Ah, tá esperando se possa voltar? Você tá esperando você, Aira? Não. O cara tá ativando o domínio simples aqui. Ô, meu Deus. Ô, coitado. Eu trouxe o botão do bagulho, mano. O cara tá voando, mano. Mano, o Sukuna... Cara, você me jogou, cara. Você me isolou. Mano, o Sukuna foi para... Meu Deus do céu, cara. Mano, eu tô saindo voando. O que tá acontecendo, cara? Eu não sei, cara. É só sair voando, mano. Quanto azul que tá acontecendo aqui? O que que... Cara, o que que tá acontecendo? É meu poder, confia, cara. Mano, eu caiu. Meu poder é demais, pelo visto. Eu caí, eu caí. Tá, beleza. Voltou aí? Voltei, mano. Tá, vamos lá. Continue, então. Vai. 3, 2, 1, valendo. Quer fazer uma batalhinha de expansão aí? Eu dei o primeiro hit no cara, cara. Quer fazer batalha de expansão? É, que... Vai demorar um pouco. Cara, nem... Eu falei, o cara já foi um. Ah, não. Ah, nem ferrando. Eu tô todo lagado. Sai, sai, sai. Vazei. O cara quebrou minha expansão em 2 segundos, mano. Ah, vou dar uma corrida. Não é adiante eu fazer isso. A melhor luta que eu já vi. É, né? Pô, mano. Tá, agora você caiu. Caiu, né? Caiu. Como assim tu não tá no Infinity ainda, mano? Mano, não. Não. Como assim? A tua área ainda tá contando como se fosse minha área de expansão. Ah, nem ferrando. Tá no Clash ainda? Minha expansão tá pegando aqui. Tá. Ah, vamos pegar um jeito nisso aí, mano. Agora tu caiu, né? Impossível. Meu Deus. Tá travando tudo. E FPS, mano. Mano, tá travando muito. Tá, vamos acabar com essa brincadeira? É. É isso, cara. Fuzi a Murasag aqui, ia te matar de qualquer jeito, mano. Vamos colocar um empate, sei lá. É, eu acho que empate, né? Porque quando a gente chegar perto de se matar, acaba eu caindo, né? Ou acaba dando alguma outra coisa, né? Bom, vou finalizar o vídeo aqui. As lutas tão meio bugadas aqui. Não sei se é por conta do mapa. Tá com o game rule toda errada. Mas ok, né? Gente, o PVP valendo mesmo. Melhor daquele lá contra o Sukuna mesmo. Então, esse daqui do final foi um bônus. Mas não deu muito certo, né? Mas é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!